Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Câmara. Está no ar o Últimas Notícias esta quarta-feira, 4 de outubro, e nós começamos nosso jornal com informações do Legislativo Cubatense. E ontem foi dia de sessão ordinária, na qual foi aprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por 9 votos a 6. O Austin Luiz nos traz mais detalhes. Havendo número legal, em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Na 34ª sessão ordinária da Câmara de Cubatão, e no horário reservado à apresentação dos trabalhos dos parlamentares, o vereador Fábio Alves Moreira, o roxinho, apresentou um requerimento para que as Secretarias de Assistência Social e Saúde realizem estudos junto ao Serviço de Controle da Zoonose e viabilize um local seguro aos animais, que fazem companhia às pessoas em situação de rua. A gente sabe a situação que se encontra, principalmente pós-pandemia, a questão dessa vulnerabilidade social, pessoal hoje na rua, e muitos deles têm a companhia de animais, principalmente os pets, os cachorros, cachorros, cadelas em si. E o laço deles com esses animais são muito grandes, vereador Fonsinho. E por muitas vezes eles deixam de ir para o abrigo ou procurar qualquer tipo de melhoria, porque não tem lugar para levar os seus pets. Então, mais do que necessário, hoje a Zoonose, a gente sabe a dificuldade, hoje que é a do nosso município, mas esse olhar se faz necessário, por isso esse requerimento e conto com o apoio de todos. Na sequência, também através de requerimento, o vereador Rafael Tucla pede que seja encaminhado um ofício ao Ministério Público na comarca de Cubatão, para que sejam tomadas as medidas urgentes de obrigar a substituição das caixas da água nas escolas, creches, postos de saúde de Cubatão. Senhor presidente, o Guilherme do Salão já foi em incursões e fiscalizações no Colégio da Ilha e encontrou filtros vencidos. Nós encontramos com o vereador Alessandro caixas abertas, infectadas por barata, resto de sujeira, pedaços de ferro dentro da água, caixas de amianto em todos os próprios públicos. Então, é necessário que realmente o poder público tome para si essa preocupação e resolva. Não só diga que sabe do problema e não resolver. Precisamos, sim, de um teste de qualidade da água para garantir a segurança e a qualidade das nossas crianças nos colégios municipais, que é nosso dever. Não é um favor à municipalidade testar a água e aprovar a água da cidade. É nosso dever para manter a saúde das crianças. É só, senhor presidente. Outro requerimento do vereador é que seja expedido um ofício ao senhor prefeito municipal e que este mesmo determine medidas urgentes ao pagamento de forma antecipada das últimas parcelas do empréstimo junto à Caixa de Previdência. antecipe-se o empréstimo, quite-se o débito e resolva-se o problema. Acredito que de forma fácil, simples, pacífica, dá para resolver o problema, mas não. Ele prefere sempre o caminho da dor, do trauma, o caminho da falta da empatia, o caminho do massacre psicológico das pessoas. O vereador Alessandro, como bom psicólogo que é, ele já traçou aqui no discurso dele, qual que é o perfil do prefeito? Requintes de sociopata. Porque aquele que usa para si ou contra o trem e faz briga entre as pessoas para chegar a um objetivo, e sempre um objetivo maléfico, isso é traços e requintes de sociopata. Infelizmente, infelizmente, presidente, eu espero que ele não tenha o diagnóstico dessa doença. Que ele caia em si, na real, volte atrás dos seus maus feitos e coloque a cidade no rumo de progresso, senhor presidente. Porque é inadmissível a gente conviver com essa destruição, com o massacre ao servidor público, se podemos resolver de uma forma jurídica simples. Se você deve e a Caixa precisa de um suporte, um aporte financeiro, paga a dívida. Está resolvida, Rodrigo. Só que, infelizmente, ele prefere, como sempre, o caminho do trauma. E fica aqui a minha solidariedade a todos os profissionais de saúde que têm vilipendiado o seu direito do pagamento do piso, dos seus direitos garantidos por lei federal, que a municipalidade em Cubatão coloca óbito e subterfúgios para não cumprir. Na ordem do dia 3, itens estavam na pauta. O processo de autoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando o parecer das contas da Prefeitura no exercício de 2022. Os vereadores Alessandro Oliveira, Rodrigo Alemão, Guilherme do Salão, Roxinho, Sérgio Calçados e Rafael Tucla rejeitaram o veto. A favor do veto votaram Alamatias, Afonsinho, Anderson Delana, Jaque Barbosa, Topete, Tinho, Ricardo Queixão, Kleber do Cavaco e Rony Dubar. O segundo item, o senhor prefeito municipal comunicou veto integral ao projeto de lei de autoria do presidente Kleber do Cavaco, que denomina Wilson Pio dos Reis o logradouro público. Porém, por unanimidade, todos os vereadores no plenário rejeitaram o veto do executivo, com exceção dos vereadores Alessandro Oliveira e Roxinho, que se ausentaram. E o último item era o projeto de lei complementar que institui o Código de Posturas no município. Os vereadores da oposição que estavam presentes no plenário votaram favoráveis às duas emendas apresentadas pelo vereador Rodrigo Alemão. Porém, votaram contra o projeto de lei complementar e, por motivos particulares, o vereador Fábio Alves Moreira ou Roxinho teve que se ausentar. Esgotada a parte da ordem do dia e nada mais havendo acrotado, eu quero encerrar a presença de sessão. E o governo federal lançou uma campanha de vacinação para crianças e adolescentes. Aqui em Cubatão, a ação está ocorrendo em 13 unidades de saúde durante a semana e, no final de semana, também tem imunização em alguns pontos. Confira. Cubatão realiza até o dia 31 de outubro a campanha de multivacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A iniciativa faz parte do Movimento Nacional pela Vacinação, que tem por objetivo retomar a confiança da população brasileira nas vacinas e na cultura de imunização do país. Ao todo, 13 unidades de saúde do município participam da ação com atendimento de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Para atender a população que não consegue comparecer durante a semana, a Secretaria Municipal de Saúde realizará no próximo sábado 7 o dia D de vacinação, nas unidades de saúde da Vila dos Pescadores, Bolsão 8, Vila Nova, Água Fria, Mário Covas, Caique, na Unidade de Ensino Santa Catarina e no Centro de Cadastramento Social. Para atualizar o esquema vacinal, basta comparecer à unidade mais próxima com a caderneta de vacinação, das 9 da manhã até as 3 da tarde. E uma frente fria vinda do sul do país provocou a formação de nuvens carregadas que podem causar chuva forte pelas próximas horas aqui em Cubatão. Veja os detalhes na nossa previsão do tempo. Nesta quinta-feira, em Cubatão, o tempo amanhece fechado, com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas sobem um pouco, marcando entre 21 e 27 graus. Já os ventos soplam moderados e a umidade relativa do ar varia entre 53% e 94% ao longo do dia. E vamos agora à nossa última informação. Hoje pela manhã, o Grêmio dos Servidores Públicos de Cubatão cediu um evento alusivo à Semana Internacional da Pessoa na Melhor Idade. Essas ações, que aqui na cidade terminam com o Jantar Dançante na sexta-feira, têm o objetivo de sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento saudável e da necessidade de proteger e cuidar da população idosa. Em comemoração à Semana do Idoso, Cubatão está com uma agenda repleta de diversão, com atividades físicas e culturais, que vão até o dia 6 de outubro em vários pontos da cidade. Neste segundo dia de evento, ficou marcado com muita alegria e descontração. As iniciativas aconteceram no Grêmio dos Servidores Públicos, com um aulão de dança de ritmos brasileiros. O intuito dos exercícios foi contribuir com o bem-estar e a saúde na terceira idade, melhorando a coordenação e o equilíbrio mental. A presidente municipal do Conselho do Idoso, Daniela Paz, comenta mais sobre o assunto. Bom, hoje nós começamos a partir de 9h30 da manhã, né, tivemos aqui uma palestra com o nosso bombeiro, com o Corpo de Bombeiro de Cubatão, uma palestra aqui muito boa, incentivando os idosos a ter todos os cuidados, né, na casa, para realmente não ter risco nenhum. E aí, em seguida, nós tivemos a professora Lídia, com o aulão de ginástica, e à tarde nós estaremos no Parque Anelinas, a partir das 2h, para fazer um piquenique e ter também outro aulão com a professora Lídia. Tivemos a apresentação do grupo de dança, Ritmos, né, nós vamos ter também a parte do vôlei adaptado, que vai ser amanhã no camp, tá, e também na sexta-feira, que vai ser o encerramento no SESI, com todas essas atividades juntas. É o que está todo mundo esperando, né, o jantar. Esse jantar, eles são para os nossos cadastrados do Conviver Centro e Jardim Casqueiro, que vai ser na CICA, às 19h, e aí eles poderão também levar um acompanhante, né, que são os familiares, para os familiares poderem ver o que eles estão fazendo no Conviver Centro e Jardim Casqueiro. Esse retorno é muito bom para eles. E a Miss Melhoridade 2023, Sônia Maria, que foi eleita representante do município no primeiro concurso de beleza na categoria, estava entusiasmada. Ela dançou e participou da atividade guiada pela professora Lídia, com muito gingado e esbanjou simpatia. A Miss contou que qualquer pessoa, independente da idade, pode participar das aulas e ter uma boa qualidade de vida. Foi muito bom ver os idosos, assim, se divertindo, dançando, que acham que não podem fazer, mas podem fazer tudo. É só querer, faça no seu limite, que tudo dá certo. Eu mesmo, eu faço kickbox, eu faço maitai, eu faço musculação, eu faço, então os idosos têm que fazer. Às vezes, não, maitai, kickbox, não é. A gente tem que fazer no nosso limite. A gente consegue e faz. Já o gerente do Camp de Cubatão, Erikson Polier, comentou que a associação ampliou os serviços da entidade no propósito de motivar laços comunitários e gerar mais ações como essa em prol da população idosa cubatense. O Camp, por meio do chamamento público, desenvolveu uma parceria com a Prefeitura e o Conselho do Idoso para a realização da semana sócio-assistencial. Então, o Camp, desde o ano passado, ampliou seus serviços para a população, ampliando de modo que a população idosa pudesse participar das ações. E nesse evento específico que acontece do dia 3 ao dia 6, o intuito é fortalecer os laços comunitários. Após a aula de ritmos, a terceira idade assistiu uma palestra com o soldado marinho. O bombeiro expôs os meios de prevenção em acidentes domésticos com os idosos. É uma palestra que já é do bombeiros. A gente tem uma cartilha, né? E essa cartilha a gente fala de prevenção de acidentes domésticos com idosos. A gente tem uma grande porcentagem ainda de acidentes domésticos que são levados por pequenos problemas, coisas que os idosos ainda mantêm fazendo durante a vida. E isso causa os acidentes que acabam acarretando também ocorrências para a gente. A ideia nossa é fazer uma prevenção para evitar para que isso não aconteça mais. E dessa forma, nós encerramos as últimas notícias dessa quarta-feira. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus